Olá pessoal salve salve desculpem aí o barulho porque eu tô aqui ao pé da cascata tá bom vamos dar aqui um boozinho certo e vamos subir ali a cascata tá bom rapaziada há um bocado de vento vamos lá ora bom aqui não é muito bom o sinal o que é que está a acontecer eu não está a voar é que não tem GPS rapaziada vou ter que mudar de outro sítio aqui já tem tá bom ok vamos a esperar aqui um bocadinho agora bom vamos lá vamos ver como é que está aqui a claridade estou metido aqui debaixo de um pinheiro está bom rapaziada vamos lá subir aqui ver a cascatazinha vamos pôr em modo de suporte para subir mais rápido assim agora vamos endereitar ali o drone tá bom rapaziada muita calma bom vou passar mas é para aqui assim que é para mudar a sombrinha onde é que é que ele está com nenhum vejo sequer ahá está ali bom vamos pôr aqui o gimbal para cima e vamos lá subir aqui rapaziada ele não está a subir agora está a subir agora está a subir acho eu está bom rapaziada desculpem aí o barulho porque não é olhem aqui que cascata bonita ó vamos subir até aos 500 metros a ver se conseguimos chegar lá em cima vamos lá para a frente ele ao andar para a frente ele compõe o gimbal aqui é fraco de sinal rapaziada vou pôr aqui no modo gps vamos lá subindo devagarinho bom rapaziada e um forte abraço para todos vocês eu se calhar vou pôr aqui as anteninhas mais viradas assim para cima aí agora sim meu bichinho é que eu estou aqui perto da cascata porque de longe bom vamos dar uma voltinha aqui onde eu estou só estou a voar com 12 gps está bom rapaziada ele está com as proteções de hélices também olhem aqui que bonito vamos apontar para baixo uau gimbal para cima vamos dar uma voltinha aqui será? é que eu vou perder sinal mesmo aqui pertinho pessoal aqui é muito fraco de gps está bom bom muita calma porque aqui é um sítio complicado rapaziada e eu estou a meter o drone num sítio que oh meu Deus se calha de haver para ali um fio chapéu agora quase que eu não consigo é ver nada tá vamos lá subir tal vamos ver aqui isto aqui para os lados olhem lá para cima uau vamos subir lá em cima e ele endreita o gimbal por ele bonito pessoal porra já está a pedir golgomo para vir para casa bateria mas vamos subir lá em cima está no modo gps vou acabar de filmar a cascata aí para vocês está aqui a 300 metros também certo rapaziada ele já anda lá em cima o bichinho olhem só que uma panorâmica daqui de cima está quase a 500 metros 49 de bateria e ele vai vir anular e ele já está já está a vir por ele bom rapaziada não dá para filmar mais está bom vou lá começar a andar para a frente é temos que ir embora pessoal olhem este panorama temos que ir embora rapaziada está bom voar aqui com 12 gps mete um bocado de medo está aqui a 37 metros se vocês querem que eu vos diga eu nem sei onde é que eu estou sei que estou para aqui modo sport para ele aterrar e vamos lá bom rapaziada um grande abraço para todos vocês está bom inscrevam-se aí um grande abraço para todos foi Filipe da XJ6 Portugal um abraço ainda para todos em geral está bom até o próximo tchau 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 tchau